Street style significa estilo de rua em inglês. É a moda que aparece nas ruas, nas pessoas, longe das passarelas e das revistas de moda. É a moda pessoal, o estilo de cada um, o meu, o seu, o nosso. Street style não tem nada a ver com marcas, mas com indivíduos, por isso seja você mesmo. Afinal, é da rua que a moda vem e é pra rua que ela vai. Gostou da pegada street style? Ainda hoje, aqui no Programa na Moda, tem uma matéria super bacana sobre o estilo de rua em Nova York. Não perca!